E aí, pessoal ligado aqui no canal Audiência Carioca no YouTube, eu sou Eduardo Moura, seguimos juntos por aqui e hoje vamos falar a respeito de Tino Júnior, que confirmou que está, infelizmente, com o coronavírus. Mas antes, pessoal, se inscreva no nosso canal, vem fazer o Audiência Carioca aqui na nossa companhia, compartilhe o vídeo, comenta, ative o sininho para receber as notificações do nosso canal. É muito importante a participação de vocês. Estou sempre respondendo os comentários aqui embaixo, trocando ideia. Tem gente aí trazendo conteúdo de qualidade aqui para o canal e a nossa proposta é também debater. Bom, pessoal, quem assiste aqui o Balanço Geral do Rio de Janeiro, na Record, percebeu que o Tino Júnior não faz o programa desde a última quinta-feira, no dia 12 de novembro. O Tino confirmou aqui ao nosso site que está com o coronavírus e, por isso, obviamente, teve que se afastar das atividades na televisão. Ele está sendo substituído pela Lívia Mendonça. Mas, felizmente, o Tino está bem, está assintomático e acabou meio que descobrindo sem querer a doença. O que aconteceu? O Tino estava fazendo o programa na última quarta-feira, no dia 11 de novembro, e aí a esposa dele, a Gabriela, passou mal, teve que ir a uma unidade hospitalar. Ela estava com oxigênio baixo num exame que ela havia feito e aí decidiu-se fazer o teste do coronavírus. E aí confirmou-se que a Gabriela estava com o coronavírus. Como o Tino mora junto com ela, obviamente são casados, também acabou fazendo o teste e aí descobriu que também estava com a doença, com a diferença que o Tino não apresentava nenhum sintoma. Sendo assim, ele ficou afastado da Record e explicou para a gente toda essa situação aqui que eu acabei de contar para vocês. Mais tarde, o Tino Júnior foi às redes sociais para falar com o público dele a respeito do que estava acontecendo porque ele havia sido afastado da Record. O Tino, mais uma vez, reforçou a importância de todo mundo usar máscara, ficar em casa, se possível, porque uma segunda onda da doença não está descartada. Nós ainda estamos na pandemia do coronavírus. Vamos conferir esse momento que está lá no Instagram, inclusive, do Audiência Carioca, em que o Tino explica a questão de todos os cuidados que ele teve, o teste recebido positivo. Ele contou para o pessoal lá no Instagram e a gente mostra aqui agora na Audiência Carioca. Vamos ver. Eu vou contar a história aqui de maneira muito rápida. Ontem eu estava no balanço geral e a Gabi não se sentiu muito bem e foi para o hospital. A princípio, ela estava com a saturação de oxigênio no sangue baixa. Ela chegou lá, fez o teste e deu positivo. Bom, aí achamos que a melhor coisa a fazer era eu ir também e testar, apesar de não sentir nada. E aí, quando fiz o teste, estava positivo também. Acho que, graças a Deus, já estou na reta final, porque eu passei pela doença sem sequer saber que tinha. Estou super bem, continuo agitado. Mas, sabe, eu acho que fica o alerta. Tem uma segunda onda de Covid-19. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre uso máscara, sempre me cuido, mas nem isso foi suficiente. Então, pelo amor de Deus, se cuida bastante, sabe? Tenha tudo cuidado do mundo. Use máscara. É aquilo que a gente sempre fala na televisão. E quem tiver, sabe, fica em casa. É o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu estou saindo dessa. Se Deus quiser, daqui a pouco eu faço outro PCR e vai dar negativo. E aí eu vou ter segurança para voltar a trabalhar. Então, aí, portanto, as palavras do Tino Júnior, que segue afastado. Repito, está na fase final da doença, mas ainda não há previsão que ele retorne à Record TV. É bem possível ainda que, nesse início de semana, a Lívia Mendonça continue apresentando o programa. A Lívia estava de férias e já voltou assumindo essa responsabilidade, que é o Balanço Geral, um dos maiores programas aí no Rio de Janeiro. A Ana Paula Portuguesa, que faz ali juntinha com o Tino todos os dias, o Hora do Venenoso, ela também passou por um teste de coronavírus, mas o dela deu negativo. Então, ela está seguindo aí normalmente com as atividades lá na Record TV. Está certo? Se inscreva, então, aqui no canal do Audiência Carioca, aqui no YouTube. Vem fazer esse conteúdo aqui ao nosso lado. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para a galera, ative o sininho para receber as notificações do Audiência Carioca. Vem fazer esse espaço aqui na nossa companhia. Lembrando, vem cenário novo aí. Eu ainda não tenho a data, não sei se dezembro ou em janeiro, a gente vai lançar um cenário novo e vamos marcar alguns horários para fazer live. Está certo? Então é isso, galera. Se inscreva, compartilhe, dê joinha, ative o sininho. A gente se encontra numa próxima. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!